Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! O segurança, hoje eu vim dar um rolê da hora, o dinheiro tá aqui pra pagar, eu não vim roubar o favelado, venceu com a letra, não com a pistola, e não com a pistola, graças a Deus eu consegui, foi muita luta e muita fé, de joelho eu persisti, fui tirado de Zé Mané, pra quem desacreditou, hoje nóis tá da hora, estouramos com a lei, só vim comprar minha joia. O segurança, hoje eu vim dar um rolê da hora, o dinheiro tá aqui pra pagar, eu não vim roubar o favelado, venceu com a letra, não com a pistola, e não com a pistola, graças a Deus eu consegui, foi muita luta e muita fé, de joelho eu persisti, fui tirado de Zé Mané, pra quem desacreditou, hoje nóis tá da hora, estouramos com a lei, só vim comprar minha joia. O segurança, hoje eu vim dar um rolê da hora, o dinheiro tá aqui pra pagar, eu não vim roubar, o favelado, venceu com a letra, não com a pistola, e não com a pistola, graças a Deus eu consegui, foi muita luta e muita fé, de joelho eu persisti, fui tirado de Zé Mané, pra quem desacreditou, hoje nóis tá da hora, estouramos com a lei, só vim comprar minha joia. Só vim comprar minha joia, só vim comprar minha joia.